Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sabadão, dia 15 de outubro de 2022, dia 15, dia do mestre, dia do professor. Professor que infelizmente no nosso país não é respeitado da maneira como se deveria ser respeitado. Em alguns países orientais, em determinados locais, todo mundo tem que ter autorização pra entrar, menos o professor. O professor tem determinados locais que ele pode entrar direto, por ele ser o professor. Isso é entender a importância do professor. Aqui no Brasil, né, fiquei durante muito tempo dentro de sala de aula. O professor aqui sofre, né? Alguns apanham dentro da sala de aula, tem que aturar uma falta de educação monstruosa dos alunos. Aí você chama os pais, os pais são piores do que os alunos. É complicado, é complicado ser professor aqui no país. Infelizmente a tendência pelo caminhar da carruagem é piorar. Infelizmente é piorar. A não ser naqueles colégios que tem uma regra completamente fora do padrão do que é. O Brasil, exemplo, escolas católicas, colégios militares ou ali similares com militares, que tem uma regra rígida, você coloca e você vai ter que cumprir aquela regra. Então, não coloca. Colégios particulares, né, que muitos têm algumas regras, principalmente os colégios grandes, que não tá se importando se o pai é rico ou não, porque entra um aluno, sai outro, porque tem fila. Mas principalmente nas escolas públicas que os professores sofrem, que é uma barbaridade. Então, um abraço aí, parabéns a todos os professores, não só os de sala de aula, mas aqueles professores do dia a dia, aqueles professores da mão na obra, do pé no chão. Aquele cara que tá lá, tá lá na roça, correndo atrás da nossa comida, ele ensina o moleque mais novo como é que faz, como é que tem que fazer, ele também é professor. Então, parabéns a todos os professores. E nesse sabadaço tivemos, em Minas Gerais, o confronto entre América Mineiro e Fortaleza. É, os dois, América Mineiro e Fortaleza, brigando ali por uma vaga na pré-libertadores. O legal disso é que o América Mineiro, mais uma vez, vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, se consolidando mesmo no Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza, depois do primeiro turno horroroso, onde todo mundo já colocava o Fortaleza como o grande candidato, um dos grandes candidatos à Série B, chega nessa fase final de Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de voltar a uma Libertadores, mesmo que seja pré-libertadores, porque esse ano já entrou na fase de grupos. Mas mesmo assim, seria de suma importância e mais, uma confirmação do que é o Fortaleza no cenário nacional. E também, né, uma virada monstruosa que aconteceu no segundo turno. Se enfrentaram e deu Fortaleza fora de casa, América Mineiro 1, Fortaleza 2. Então é sobre a derrota do América Mineiro por Fortaleza, ou, como queiram, a vitória do Fortaleza fora de casa perante a América Mineiro, que o seu amigo Magalhães, aqui do Clóviso, Magalhães vai falar agora. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Coelho e do Leão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-545012, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando vier vendo o live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Exemplo Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se fronca, que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. Com esta vitória de 2x1 fora de casa do Fortaleza, ou essa derrota do América Mineiro, de 2x1 para o Fortaleza, O América Mineiro continua na frente do Fortaleza na tabela, com 45 pontos. Só que o Fortaleza agora está a 1 ponto do próprio América Mineiro, está com 44 pontos. E vamos lá. Diante de tudo que aconteceu com o Fortaleza no primeiro turno, O Fortaleza já pode comemorar. Atingiu ali os 44, 45 pontos, que todo mundo diz que é aquele número que o time não cai mais. Então, qualquer perigo de rebaixamento em relação à numeração, o Fortaleza exorcizou nessa rodada. O Fortaleza não tem mais... Já não tinha, tá? Já não tinha. Mas, só para deixar essa numeração aí, que fala 44, 45 pontos, o Fortaleza atingiu os 44 pontos. E melhor, além do América Mineiro, além do Fortaleza ter ganho do América Mineiro, o Atlético Mineiro, que é outro que está brigando por essa pré-libertadores, perdeu no Maracanã, o time reserva do Flamengo. Então, o América Mineiro perde, é ruim para o América Mineiro. vai ficar todo mundo embolado ali, de repente brigando por uma ou duas vagas na pré-libertadores. G9 não vira. G8 vai depender um pouco. O G8 eu acho que vai depender muito. O G8 vai depender muito do Atlético Paranaense. Vai depender muito do Atlético Paranaense. Só que o Atlético Paranaense vai jogar, tem um clássico contra o Coritiba, se ganhar o Atlético Paranaense, abre, vai a 51 pontos. Então, já começa a ficar ali a briga para pré-libertadores, a não ser que vire G8. Virando G8, aí são duas vagas. Aí vai ter ali três, quatro times brigando por duas vagas na pré-libertadores. E nessa, o América Mineiro está, mesmo tendo perdido o Fortaleza, o Fortaleza está, que encostou de vez, e está na briga agora, definitivamente na briga, e o Atlético Mineiro, e o Botafogo, que pode encostar. Bom, como é que foi a vitória do Fortaleza? Como é que foi a derrota do América Mineiro? Cara, você não pode mais, nesse cenário, olhar para o time do Fortaleza. Na verdade é o seguinte, se você for olhar, for analisar o Fortaleza, o que está jogando, para o que a gente via jogando, você vai acabar sendo induzido de um erro falando que o Fortaleza não jogou bem. Não, o Fortaleza não jogou bem. Se você for analisar o que o Fortaleza jogava, um time que jogava na frente, pressionando, marcação alta, se você for analisar por esse lado, vai falar, o Fortaleza não jogou bem. Agora, se você for analisar com a realidade hoje, a realidade de hoje do Fortaleza, do que o Voivoda montou para esse Fortaleza, aí você tem que falar, o Fortaleza jogou bem. O Fortaleza jogou bem dentro do que o Voivoda montou para sair da zona do rebaixamento, para conseguir fazer pontos, e para chegar a brigar para a Libertadores. Porque o time, o esquema, a forma que o Fortaleza chegou a este ponto para brigar para uma vaga na Libertadores, não é do Fortaleza lá de trás, daquele Fortaleza que eu pressionava lá na frente e que eu só pensava no ataque. O time que está brigando para chegar na pré-Libertadores, é esse time que não fica mais com a bola, é um time mais reativo, que se defende, que baixa os blocos. Então é desse Fortaleza que a gente tem que falar. Desse Fortaleza, nesse jogo contra o América, esse Fortaleza fez uma boa partida. Fez uma boa partida. O América Mineiro teve muitas dificuldades de criação. Muitas dificuldades porque a marcação do Fortaleza estava muito encaixada. O Fortaleza entrou com três volantes. Três volantes e três atacantes. Não entendi muito o Robson. O Robson deve ser uma questão tática do Voivoda porque o Fortaleza tem outros jogadores, pelo menos uns três jogadores com mais qualidades que o Robson. Mas, talvez, por uma composição ali tática, ele vinha com o Robson. Robson, Pedro Rocha e Gagliar. Bom, o mais rápido ali seria o Pedro Rocha. Mas nenhum dos três que estão ali na frente, Robson, Gagliar e Pedro Rocha são tão lentos assim. Tá? Eles não são velocistas, tipo igual o Moisés. Mas eles têm a sua velocidade. E mais, têm ali a sua qualidade no passe. O Pedro Rocha, principalmente o Thiago Gagliar. Então, o jogo foi o América tentando quebrar essas linhas e tentando chegar na área do Fortaleza. E o Fortaleza se defendendo bem e os três volantes quando pegavam a bola, nenhum dos três tem uma mente de criação. Então, quando eles pegavam a bola, eles tinham que olhar para qual dos três jogadores de frente estava livre e eles tocavam. Então, jogou o Fortaleza com dois blocos. Um bloco com três jogadores que são ex-atacantes e o outro bloco com sete, que eram os três volantes e os quatro defensores. De vez em quando os laterais iam, o Thiago é pelo lado e o Capixão pelo outro, que estavam indo até bem, mas na verdade jogavam com dois blocos para os três atacantes e o restante que defendia. Esse é o esquema. E foi criando ali uma situaçãozinha ali e outra situação aqui, o América também. Estava um jogo bem equilibrado. Nada, nada assim, chances claras, claras. Muitos momentos o jogo ficou chato, chato, ruim de se ver, porque o jogo fica amarrado. O jogo fica amarrado. O Fortaleza não ataca muito, não se expõe muito, porque não é mais a característica do Fortaleza e o América Mineiro estava tendo dificuldade de quebrar a lisa. Então, estava chutando muito fora da área. alguns chutes completamente proporcionais. Mas estava um jogo até ali bem parelho, querendo jogar, querendo construir alguma coisa. O Fortaleza tentando encaixar um contra-ataque que não necessariamente um contra-ataque que você precisa de jogadores muito velozes. Você tem que fazer essa bola gerar rápido. e, aos trinta e poucos minutos, justamente numa bola assim, bola recebida no meio de campo, jogador olha, toca o Pedro Rocha, recupera, na verdade, recupera a bola, uma bola roubada, recupera, acho que foi até o Zé Wellington que recuperou a bola, olhou, levantou a cabeça, viu o Pedro Rocha, livre, toca o Pedro Rocha, tinha 3, 4, 5 jogadores do América, o Pedro Rocha vindo, ele atrasou a passada, o Galhado passa muito inteligente com a leitura total de onde ele estava, Pedro Rocha toca no ponto certo, no ponto futuro para ele sair nas costas do zagueiro e, com a calma monstruosa, ele toca no canto tirando do goleiro fazendo um a zero. Justo, justo, porque foi, o que o Voivoda preparou. Era estilos um pouco diferente, um querendo propor um pouco mais o outro, se defender um pouco mais, mas poderia ter sido o gol do América Mineiro também, porque estava bem parecido, só que sai o gol do Fortaleza. Então, justo, se fosse do América Mineiro, também ia falar que era justo. Então, o Fortaleza faz um a zero com o Galhado, com uns 30 e poucos minutos, mais ou menos, do primeiro tempo e depois já não estava com o bloco tão alto, recua um pouco mais o bloco, aí que o Fortaleza joga mais atrás ainda. O América Mineiro vai, vai tentando, vai tentando, vai empurrando mais, mas o América Mineiro definitivamente o jogo inteiro teve muita dificuldade de romper o sistema defensivo do Fortaleza que se saiu muito bem. Então, não tem como não falar que o Fortaleza jogou mal, porque o esquema é esse agora. Então, dentro do que foi proposto, o Fortaleza jogou bem. É o jeito que eu gosto? É o jeito que a torcida do Fortaleza gosta de ver o Fortaleza e que acostumou ver o Fortaleza? Tenho certeza que não. Porém, é assim que está saindo das coisas. É assim que o Fortaleza está conquistando, é assim que o Fortaleza pode conquistar. É uma nova, é um novo Fortaleza que tem quase certeza que para o ano que vem não vai jogar dessa maneira, vai voltar a jogar do que era a maneira lá atrás, na qual fez o Fortaleza crescer muito no cenário nacional. Mas para esse ano, tem que concordar, tem que ser assim. E termina o primeiro tempo, Fortaleza ganhando de 1 a 0. Vai para o segundo tempo, Fortaleza fica atrás, esperado pelo novo Fortaleza. O América Mineiro vai para dentro, faz algumas substituições, bota lá o Boi Bandido, bota lá o Benítez e vai para dentro e vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai se focando, vai criando oportunidade, vai chegando cada vez mais perto da área. perigosamente, o Fortaleza baixa e mais as suas linhas, começa a não sair muito mais o contra-ataque, o time começa a cansar e o América Mineiro vai ficando perigoso e começa a chegar mais perto de talvez o empate, apesar do Fortaleza estar fazendo uma boa defesa ali, um bom bloqueio, tentava em alguns contra-ataques em algumas situações, mas o América Mineiro era mais decisivo e era melhor. E o Voivoda percebeu isso, bota o Romarinho e bota o Crispim, tira ali o Pedro Rocha e tira o Robson para dar uma velocidade com o Romarinho e ali com o Crispim segurar um pouco essa bola, ter um cara de mais articulação, porque só tinha três volantes e os três volantes não são de articulação. Então, faz essa mudança, só que tem lá o o Caio Alexandre expulso, mais ou menos uns 20 minutos ali, 20? Não é, é, não, uns 30 minutos eu acho, uns 30 minutos do segundo tempo o Caio Alexandre der expulso. Olha, cara, ele já tinha um cartão amarelo, o cartão amarelo que ele tomou o primeiro justo, porra, mas a falta que ele tomou o segundo cartão amarelo eu sinceramente não achei. Não achei, é um critério, tá, mas sinceramente não achei, não achei que foi falta para um cartão amarelo. ah, que o jogador estava indo, pô, cara, não achei, achei falta, mas não para outro cartão amarelo, sinceramente não achei, mas, é, critério ali, ah, o jogador pegou a bola e estava indo em direção ao gol, não, não estava indo em direção ao gol, ele estava indo lateralmente, então, uma questão de ponto de vista, eu não achei, achei que foi falta, mas não para cartão amarelo, mas aí o cara acabou sendo expulso, se já estava jogando atrás do Fortaleza, aí que jogou atrás mesmo, ficou se defendendo, passaram-se uns dez minutos mais ou menos da expulsão, o América Mineiro foi para dentro, o América Mineiro botou o seu time todo dentro do campo do Fortaleza, o segundo gol do Fortaleza, se você perceber, o time do América Mineiro está todo dentro do campo do Fortaleza, o Fortaleza consegue rebater uma bola que estava no ataque do América Mineiro, sobra para o Romarinho, ele domina e olha, o Galhardo está na linha do meio de campo, ele dá um passinho para trás, uma chegadinha para trás e recebe a bola na frente, o Galhardo não é tão rápido assim, mas ele bota a bola na frente e ganha na corrida, e com muita categoria, ele vai pelo lado esquerdo e todo mundo achando que ele vai chutar com o pé direito, ele bota com o pé esquerdo, porque o primeiro gol ele fez com o pé direito, tirando, o outro, ele bota mesmo com o pé esquerdo, porque o goleiro provavelmente imaginou, ele vai bater com o pé direito, não, foi fechando ali, foi fechando, ele bateu com o pé esquerdo mesmo e fez o 2x0 no contra-ataque, ele não precisou de tanta velocidade assim, 2x0, mas tranquilo, nas sequências que, alguns minutos depois, sai o terceiro gol do Fortaleza, que foi anulado, mas foi anulado porque o Galhardo, eu não vou nem criticar o Galhardo que ele foi fominha, mas se o Galhardo não vai na bola, a bola ia entrar de qualquer maneira, ia ser gol ou alto capixaba, mas cara, o artilheiro é foda, né cara, o artilheiro é foda, mas se ele tivesse a noção ali que ele estava impedido, provavelmente ele não teve essa noção, então você não pode criticar o Galhardo, até porque ele já tinha feito dois gols, ele ia fazer o terceiro, mas se ele não toca na bola, se ele não vai na bola, ia entrar de qualquer maneira, então, Fortaleza faz o terceiro gol, mas é anulado porque realmente ele estava impedido, e na sequência acontece o pênalti a favor da América Mineira, o gol dá também a minha opinião, eu vi o lance do pênalti umas 3 ou 4 vezes e fiquei voltando, assim, eu não achei, igual eu escutei na televisão falando, foi pênalti claro, sinceramente eu não achei pênalti claro, achei uma questão de interpretação do árbitro, porque o zagueiro vem e o jogador da América Mineira vai chutar a bola e chutar a perna do zagueiro, então cara, é um critério de interpretação, nem cartão ele deu para o zagueiro, eu particularmente não tenho tanta certeza que foi pênalti, mas também não vou criticar o árbitro e falar o árbitro marcou errado, não, é um critério de interpretação, eu, revi várias vezes, não fiquei com tanta certeza que foi pênalti claro, pode ter sido pênalti sim, agora claro, não, porque é o jogador da América Mineira que chuta a perna, se tivesse sido um assolo, alguma coisa assim, mas não foi um assolo, mas também não vi tanta reclamação assim do jogador do Fortaleza, foi lá, o Ellington bateu, fez 2x1, depois o Fortaleza tomou um sufoco monstruoso e quase que no último lance, no penúltimo lance, por pouco o América Mineiro não empata, o zagueiro se jogou na bola, bate, rebate, chuta para lá, chuta para cá, mete a cabeça na bola, poderia ter quase empatado o América Mineiro no finalzinho, na partida, mas o Fortaleza conseguiu segurar e conseguiu a grande vitória. Então, cara, pelo que se propôs os times, o Fortaleza foi mais feliz. Então, irmão, justa a vitória desse novo modelo de Fortaleza que a gente já se acostumou a ver. Vai ser assim, não vai dar espetáculo, mas o torcedor do Fortaleza não quer espetáculo, ele quer o ponto, ele não queria cair, cair não cai mais. E está dando certo, está fazendo o ponto. Então, vá assim até o final, que a torcida do Fortaleza vai ficar muito feliz se chegar a uma Libertadores de novo. E o América Mineiro? É doloroso perder em casa, mas ainda está na briga, está ali com 45 pontos, o Atlético Mineiro perdeu, então, irmão, ainda está na briga, a luta continua e falta aí seis, sete rodadas, ainda dá para o América Mineiro também. A briga por essa pré-Libertadores vai ser sensacional até a última rodada. Então, parabéns aí ao Fortaleza por mais uma vitória e ao América Mineiro a luta continua, companheiro. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui! Tchau,